Seja bem-vindo ao canal que deixa você informado sobre o Esporte Clube Bahia. Bahia encaminha a renovação do goleiro Adriel até o final de 2024. A permanência do jogador indica que o mesmo deve ser firmado como o segundo goleiro do time. O atleta tinha assinado empréstimo com Bahia até junho desse ano junto ao Grêmio, o time gaúcho tem contrato com o jogador até final da temporada de 2025. Adriel tem um valor fixado de compra perto dos 20 milhões de reais. O esquadrão corre contra o tempo para reforçar sua zaga antes do fechamento da janela de transferência. O jogador no radar do Bahia é Aaron Quiros do Banfield. Com 22 anos, o jovem foi formado na equipe argentina e está no profissional desde 2021. O zagueiro também acumula convocações pelas seleções de base da Argentina, inclusive, participou do pré-olímpico que classificou o seu país e eliminou o Brasil. Em 2023 o jogador esteve em campo pelo Banfield 35 vezes, com um gol e uma assistência. Já em 2024 perdeu jogos no clube por estar no pré-olímpico, mas já esteve em campo nas últimas três partidas do time. Inscreva-se aqui no canal e deixa o like. Inscreva-se aqui no canal e deixa o like. Obrigado.